Olá, já estamos no ar com o governo agora. A Câmara aprovou o decreto de calamidade pública pelo coronavírus. É mais um passo para liberar recursos no enfrentamento à crise. Os trabalhadores informais vão receber ajuda mensal de R$ 200 pelos próximos três meses. Vamos ver outras medidas anunciadas pelo governo. O presidente Jair Bolsonaro enviou ao Congresso Nacional pedido de calamidade pública por causa do coronavírus. Com isso, o Ministério da Economia poderá reavaliar a meta de resultado primário de 2020 e investir mais recursos em outras áreas. Nós temos agora o espaço fiscal, então nós temos mais munição. Do ponto de vista de crédito, nós sabemos que podemos ampliar bastante. Do ponto de vista de recursos agora, podemos gastar mais, primeiro para a saúde, logo depois para atenuar os diversos setores que vão sofrer o impacto. A intenção? Garantia da saúde e emprego para a população brasileira. Um grupo interministerial comandado pela Casa Civil se reúne diariamente para avaliar medidas que estão sendo tomadas pelo governo. O Ministério das Relações Exteriores está auxiliando turistas brasileiros que desejam retornar ao país. O Ministério da Justiça anunciou o fechamento da fronteira do Brasil com a Venezuela. E o Ministério da Infraestrutura destacou ações para minimizar o impacto econômico na aviação civil. O que a gente não quer é ter quebra de empresas e ter descontinuidade na prestação de serviços. Porque depois que a crise passar, aí a gente vai ter a dificuldade, o problema de oferta e isso vai trazer impacto em tarifa. No Palácio, o Ministério da Saúde informou que concluiu a capacitação dos laboratórios centrais dos estados, que poderão passar a fazer os exames para diagnosticar o coronavírus. O esforço está concentrado agora na produção dos kits de testagem. Também será regulamentado o teleatendimento em todo o país. Deveremos ter uma ferramenta bem inovadora para que todo brasileiro possa receber a chamada e ao digitar sinais e sintomas, a gente classificar o risco e mantê-lo sistematicamente monitorado. O presidente Jair Bolsonaro pediu que os brasileiros ponham em prática as medidas de prevenção ao coronavírus. O pânico não leva a lugar nenhum. Repito que o momento é de grande preocupação, é de gravidade. Mas devemos evitar que esse clima chegue a nós, adotando essas medidas. E o COPOM cortou em meio ponto percentual a taxa básica de juros. A Selic agora está em 3,75% ao ano. A gente fica por aqui. Até a próxima edição. A Selic agora está em 3,75% ao ano.